Salve galera do YouTube, beleza? Eu sou Pegan5Live Com mais uma simulação aqui E vai treinando ele Rousseff O Bruto da Bulgária Então vamos lá galera Mais uma simulação do nosso TLC O PPV que vai acontecer dia 15 Eu tô jogando nesse dia dia 14 Então é amanhã né No caso vai acontecer o PPV E é o TLC da WWE Vamos ter live lá na NimoTV Então cara, não se esqueça de acompanhar Live na NimoTV, beleza? Me segue lá É muito fácil criar uma conta, tá? Lá na NimoTV aí, me segue lá que eu vou transmitir o PPV ao vivo Então, me segue lá, beleza? E também não se esqueça de deixar o seu like E... Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo É isso aí, vamo lá E, vamo lá Vamo lá Ah, esqueci de botar a lana Ou mais, enfim Oh não É ele O poderoso Bobby Lashley Bobby Lashley Lashley Vamos passar aqui Vamos para o combate sem mais enrolação Nessa bagaça Vamos lá Rusev do lado do Tables Não sei se eu vou ganhar porque eu sou muito ruim em Tables Está valendo o combate Rusev já começa ali com Um chutar Um close line Para atacar aqui Tentando levantar ele não Ele revete back by drop Lá levantando Oh my god Tentando atacar Não, ele vai atacando o ombro ali Não, Rusev ali Ele tenta escapar Ele está tentando, está conseguindo escapar Ele vai ali com Um poste no estômago na cara Na sequência não Oh, close line the back Tentando não Passa o reto Rusev back suplex aplicado Ele já vai ali com o Tables Ele já vai ali com o Tables E a boa O que você viu o bobo? Ele vai jogando lá no Coisa Pode ser o final Ou... Ah não Ele vai botar para dentro Ele vai com o Neck Breaker O Neck Breaker Quase Oh, close line Tremendo O Seth ele vai para fora Pega ali a table Bota para dentro Não Taca ali Bob Lash aí Jogo lá no corner Bata e voltou Oh, ele com o Crossbowl Yes Tentando atacar Passou reto Ah, viu? Não Tentando atacar Errou ali Se deu mal Medita Express Não Um, dois, três, quatro, cinco Espera aí O que você está apanhando, hein, velho? Oh Reversal da Crossline Pegue aqui Como é? Não Espera aí Já meu suplex O que faz o Bob Lashley, senhoras e senhores Ele vai armando ali a table O Russell ali está ficando perigoso Meu Deus Não Espera aí Oh Oh, olha o que é isso Não O DET by Bob Lashley Está sem nervoso Estou sem nervoso, mano Nossa Não, 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 não Olha o que é isso Bob Lashley Não, 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 não Por favor, não para dar frente à table, não Oh Oh Quase Quebrando a table Espera aí, mano Vamos, Lussef Levanta, velho Oh Vamos, Lussef Caralho Tacando ali as costas Slap Aí, Lussef Esculpa, Zane Ele retorna com o combate Vamos, Lussef Publica pá Aplaude E ele vai ali Oh O chute na defesa Come on Vamos Oh Oh, the punch Calma, meu filho Levanta Bob Lashley Agora Lussef Retomou o combate Lussef Faz Look at that Super kick By Lussef Oh Look at that Lussef Está cansado Bob Lashley Caraca Sua do homem Está massacrando Está massacrando O nosso Bob Lashley O face Oh Ah Não Você quer quebrar o tebo Oh, my God É uma mané Para quebrar o tebo Ali, velho Não Espera aí Sai daqui Não Sai Não Riverte Riverte Bob Lashley Venceu, mano Mano Apertei, velho Apertei aqui, velho Um, dois Não foi, velho Olha, olha Só ficou do no isso aí, mano Bob Lashley Vence o combate É isso aí, galera Mais uma simulação completa Então Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir E não esqueço de avaliar o vídeo Clicando no gostei E se inscrevendo no canal Valeu